E o programa ainda não acabou, hein? Mais ofertas aqui na Armandu Veículos, aqui com o Rafael, com esse Picasso maravilhoso, com aquele preço ali embaixo, né Rafael? É, esse carro é pra família, ele é 2.0, tá? É esse Picasso Exara, banco de couro, completo, completo, completo. É ideal pra família, é fantástico esse carro. E outra coisa, além de essa oferta especial, nós temos também troca com troco, olha só, troca com troco, temos também consignados, fazemos a melhor oferta pra você. O programa ainda não acabou, mais ofertas imperdíveis, não sai daí, telefone e endereço tá na sua tela, Armandu Veículos, acelere seu sonho.